O Evangelho de hoje é de Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20. Lembrando que este Evangelho é nos proposto hoje porque celebramos o dia de São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas e se pegarem em serpentes Ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava suas palavras por meio dos sinais que a acompanhavam. Este Evangelho é um Evangelho onde Jesus envia seus discípulos, seus apóstolos em missão. E diz que estará com eles em todos os momentos. Dando o que? Dando a força da sua bênção. Pois aqueles a quem Jesus tocar será curado. Se eles forem feridos por algumas serpentes, estas não lhe farão mal nenhum. Isso é para nos mostrar que Jesus está sempre, sempre nos defendendo dos males da vida. Quando estamos com o seu Espírito. Ele está sempre nos encorajando. E também está nos curando, está nos auxiliando a levar a cura, a levar o amor, a levar o auxílio, a levar a sua palavra a todos aqueles que ouviram. Hoje nós celebramos São Marcos, um dos apóstolos, que anunciou o Evangelho a tantos lugares, que escreveu também uma parte do Evangelho, já que nós temos aí o Evangelho de Marcos na Bíblia. Nós temos que dar graças a Deus sempre, porque homens como os Marcos e tantos outros, na história da salvação, deixaram escritos as palavras que hoje nós ouvimos e que sempre, sempre estamos ouvindo ou estamos lendo através dos textos bíblicos. Celebrar um apóstolo é dar graças a Deus, porque temos aonde nos encontrarmos com Jesus, que são as palavras escritas por estes homens.